Vou pra matéria da CIP, gente, destaque pra você, ó, Cabelovers. A CIP renova a autoestima de pacientes no tratamento. Gente, a campanha Outubro Rosa, linda, maravilhosa, que aconteceu com profissionais, profissionais excelentes de corte de cabelo e a doação de cabelo, né, pra confecção de perucas. Essas perucas é pra ajudar justamente, né, as pessoas que estão no tratamento de combate ao câncer. Tão bonito, né, tão bonito. A gente vai acompanhar a matéria, eu peço ao senhor e à senhora que preste atenção nessa linda atitude, né, agregando valores, mas sem sombra de dúvida, agregando o momento da gente refletir, pensar e estar junto, né, apoiando. São projetos como esse que a gente tem orgulho pra cidade de Piracicaba. Vamos lá pra CIP, vai! E hoje nós estamos aqui na CIP pra acompanhar o fechamento da agenda do Outubro Rosa. Hoje, acompanhando aqui o corte de cabelos que serão doados pra mulheres que estão passando por câncer de mama. Estamos aqui no Cabelovers. Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Tchau Tchau! E esse, como você bem ressaltou, é uma causa social, mas é também um ato de amor, né? As pessoas têm essa consciência da doação, o quanto é importante. Você até já estava programando aí o seu corte para o ano que vem, você já doou o ano passado, não é? Os dois últimos anos eu doei, esse ano não vai dar por causa do tamanho, mas o ano que vem eu estou aqui, a primeira da fila, com certeza. Porque assim, não tem preço você saber que você vai ajudar alguém e pode realmente devolver o desejo dessa mulher, se olhar no espelho novamente. Porque nós que somos mulheres, a gente sabe o quanto é importante o cabelo, é uma perca gigantesca para quem passa por isso, né? Então, e são mulheres empresárias, o conselho da mulher empresária da CIP, a gente trabalha durante o ano todo na parte do empreendedorismo, mas outubro rosa é a menina dos olhos nossa, a gente fala que a gente tem evento um mês todo voltado a isso. A importância da conscientização, do autoexame e aí fechar com chave de ouro, que é realmente poder retribuir realmente para as pessoas. Essa ideia é um ato de puro amor, com certeza. Vamos relembrar também, você ressaltou que durante todo outubro a CIP e o Conselho fazem ações, palestras, workshoppings, vivências voltadas justamente à questão da prevenção, para reforçar essa ideia, né? Vamos falar um pouquinho de como foi esse ano, né? Já que hoje é o fechamento aqui, como é que foi esse ano de programação do Outubro Rosa aqui na CIP? A gente estreou na primeira quarta-feira de outubro, né? A gente teve palestra que era com o doutor Sérgio Bruno e mais o pessoal do Centro de Reprodução Humana, que a gente trouxe a ideia que dor quando cura vira força. Então, a ideia era o quê? Ah, eu estou com câncer, acabou minha vida. Não é isso. Existe continuidade, principalmente para as mulheres. Hoje a gente sabe que não é a idade, às vezes tem meninas de 18, 20 anos que está passando por isso. E a gente quis trazer a ideia do quê? Ela pode, de repente, ter um trabalho de congelamento de óvulos, de ter a perspectiva de ser mãe ali futuramente. Então, esse ano a gente trabalhou esse formato dentro do encontro. Foi muito bom o encontro e eu acho que deu, clareou bastante coisa aí para muita gente. Acho que é essa importância de divulgar, de conscientizar que existe recursos, né? Não fui diagnosticada, acabou minha vida. Não, dá para continuar. E a gente trouxe exemplos de mulheres que passaram por isso, que fizeram inseminação, inclusive trouxeram até o bebezinho e a menininha para mostrar que realmente é possível. Que essa é a ideia de devolver a felicidade, a autoestima dessa pessoa, né? A força para continuar. Exato. E reforçar cada vez mais que o principal motivo da campanha é o diagnóstico precoce, não é mesmo, Sil? O autoconhecimento, o tocar, a gente tem que se conhecer. E muita coisa pode ser tratada antes, a cura vir mais rápido, se pegar bem no comecinho. Então, a preocupação mesmo do autoexame, de autoconhecimento, é autoconhecer o seu corpo, né? Acho que é importantíssimo. Olha, Sil, parabéns você, toda a diretoria, né? Todas as empresárias da CIP, do conselho, são mulheres aí que vão ficar o dia todo na escala, acompanhando todas as doações. Somos um time aí que realmente pensa na mulher, na empresária como um todo, né? Um time de mulheres muito fortes, empoderadas, né? Que tem justamente esse olhar também para a solidariedade. Então, parabéns a você e a toda a diretoria da CIP por mais essa ação, linda. Obrigada, gente. Obrigada, viu? A gente agradece as pessoas que estão contribuindo. Sem elas também a gente não conseguiria fazer o projeto em si, né? Principalmente as cabeleireiras que estão aí o dia todo. Não cobram nada, gente. É um ato de amor realmente de quem doa, de quem vem aqui cortar e do pessoal que está acompanhando. Muito obrigada. E obrigada a vocês também por nos ajudar a divulgar isso. Quem sabe no ano que vem a gente tenha um público muito maior aqui também. Vou conversar agora com a Valéria, que é a idealizadora desse projeto. Valéria, mais um projeto. Queria que você contasse um pouquinho, né? De como surgiu a ideia, quanto tempo faz esse gesto tão bonito. Tudo bem? Tudo bom, prazer. Então, ele começou com uma cliente que teve câncer e ela foi ser voluntária no Ilumina, né? E lá tinham as perucas, aí ela mandava pra mim cuidar das perucas e tal. E um dia ela me mandou um monte de cabelo, né? Daí a gente não sabia o que fazer, fizemos uma campanha dentro do salão. As clientes doaram dinheiro pra fazer as perucas e nós conseguimos fazer 70 perucas. Aí eu doei, fizemos 35 perucas, doei pro Ilumina e aí a gente lançou, lançou o Cabelovers, que foi em outubro de 2017. E aí começou. E ter a peruca é cortar e deixar essa peruca, é deixar essa pessoa bem parecida com o que ela era antes, né? Com o mesmo tipo de cabelo pra ela não se estranhar tanto, né? E aí faz 7 anos já que a gente tá fazendo isso. E como é que foi o contato aqui com a CIP, né? Vocês aqui estão há 3 anos, é isso? Há 3 anos, isso. Nós já fizemos num shopping, né? Um tempo atrás e depois teve a pandemia, acabou parando essa do shopping e há 3 anos eu fui convidada pelo pessoal da CIP, né? Que a da Maris é minha cliente, aí ela teve essa ideia. E esse é o terceiro ano que a gente tá aqui fazendo sucesso, todo ano faz sucesso. Eu comecei sozinha, ano passado eu vim com mais uma cabeleireira, hoje tem mais Adriana junto com a gente. Então tá crescendo também as pessoas que querem doar o seu tempo pra fazer isso também. E você tem um número estimado de, desde quando você começou até hoje, quantas perucas já foram confeccionadas através do Cabelovers? Olha, eu imagino que, eu acredito que umas 350, mais ou menos. Não tem um número preciso, mas do Ilumina, na época, foi mais 35 perucas. Então aí mais de 350 corações, né? Acalentados. Isso, com a autoestima elevada também. Renovada, né? Renovada, gente. Porque semana passada eu coloquei numa senhora, ela já tem quase 80 anos. E essa semana a sobrinha dela veio falar pra mim que eu mudei a vida dessa mulher, porque ela não saía mais de casa, ela não ia numa missa, ela não ia numa padaria, ela não ia em lugar nenhum, porque ela estava sem cabelo. Aí eu fiquei muito feliz, porque ela falou, agora não, ela mudou até o sorriso, ela já quer se arrumar, você entendeu? Então, transforma, né? Num jeito simples, né? Doando só o trabalho da gente, a gente já consegue transformar a vida de algumas pessoas. É simples, mas é muito grandioso. Então, parabéns, Valéria, por essa iniciativa linda que você teve. E a gente percebe que você faz com tanto amor, com tanto carinho. Por isso o nome Cabelovers, né? Faz totalmente jus a esse sentimento. Parabéns por mais uma edição do projeto e que cresça cada vez mais, que a gente possa ter cada ano mais doações. Exatamente. E tá crescendo. Infelizmente, tá crescendo muito o número de mulheres, né? Então, aí também, né? Além de eu fazer essa parte, mas as pessoas também precisam se conscientizar mais, fazer mais diagnóstico, porque a gente percebe que as mulheres estão deixando muito de fazer. Então, a necessidade de estar muito atenta com isso. Porque, infelizmente, tá aumentando muito. E a gente sabe, atualmente, que sendo diagnosticado no início, a probabilidade de cura é muito grande. Você deve conhecer muitas mulheres que passaram por essa situação e que se curaram, né? Então, deixar esse recado importante também. Exatamente. Não deixa, né? Não deixa pro ano que vem. Tem muita gente que vai deixando pro ano que vem, vai empurrando. Não, não pode. É hoje. E quanto mais rápido, mais chance de cura. Então, mais um Outubro Rosa, fechando aí com Cabelovers, com muito amor e solidariedade. E muito cabelo. Muito obrigada, gente. Dona Verenice, hoje veio participar dessa doação aqui dos seus cabelos. Aliás, acabou de terminar. Ficou muito linda. Queria que a senhora contasse. Gostou, né? Ficou lindo. Gostei muito. Como é que a senhora ficou sabendo? Por que a senhora veio fazer essa doação aqui? Conta pra mim. E eu fiquei sabendo pelo Facebook, aí eu entrei em contato. A vontade de se doar faz tempo. Só que eu não sabia onde e quando eu vi, me tocou. Eu achei que tava na hora. Então, a senhora já tava pesquisando um local, já tinha essa ideia e sabia que essa ação é voltada pra mulheres com câncer? Sabia, sabia. Só não sabia onde doar, porque eu queria doar no lugar certo pra pessoa certa. Não queria doar pra alguém vender meu cabelo, mas pra ajudar alguém é meu sonho. E o que a senhora achou de toda essa experiência aqui, de chegar aqui na CIP, né? Ser recepcionada com esse cafezinho aí gostoso, carinhoso. O trabalho das cabeleireiras também. Como é que foi a experiência? Perfeito. Adorei aqui. Vou deixar crescer pra doar de novo. Gostei muito. Que bom. Parabéns pela doação, viu? Pelo gesto aí de amor ao próximo. Obrigada. Acho que todos tem que fazer alguma coisa, né? Cada um fazendo um pouquinho. Já é? Sim. Vou aqui falar um pouquinho com a Adriana também, que tá participando. Adriana, esse é o primeiro ano que você vem? Aqui no... A CIP é a primeira vez. Eu costumo fazer essa campanha no salão toda a vida, quando vai pra uma mudança, assim. Como eu já tive muitos casos da família, já convivi muito em hospital de câncer e tal. Então, eu sempre tive esse hábito. Tenho sempre minha caixinha lá, que eu vou juntando. Mas aqui é a primeira vez. Perfeito. E queria que você falasse também como é que você entrou pro projeto do Cabelovers, né? E o que que tá achando da experiência hoje aqui na CIP? Eu acho lindo esse trabalho que a Valéria vinha fazendo. Então, eu até contribuía com ela com as mechas, com as coisinhas que eu já levava pra ela. E tô achando maravilhoso, né? Devolver a autoestima pras mulheres não tem preço, né? Principalmente eu que sou apegada com o cabelinho, né? Seu cabelo é maravilhoso. Maravilhoso, aliás, parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho como profissional e pelo seu trabalho como de solidariedade, né, Adriana? Porque é realmente, como você falou, é refazer a autoestima de mulheres. Sim, a autoestima não tem preço pra entregar, né? Se a gente puder doar uma gotinha, já é muito, né? E olha, a gente viu aqui hoje cabelos de todos os formatos, né? Tamanhos diferentes. Pra quem tá assistindo e, de repente, não conseguiu doar aqui na ação, mas quer doar em outro local, tem cabelo específico? Como é que faz pra fazer a doação? Às vezes a pessoa não quer desfazer do cabelão. Mas se ela vai fazer uma franja, quantos centímetros? Então já dá pra gente guardar. Até uma franja que a pessoa queira mudar, ela consegue tá doando também. Então, quem tá assistindo e sentir aí no coração de doar a próxima vez, todos os cabelos são bem-vindos? Muito bem-vindos. Todos os tipos de cabelo, muito bem-vindos. Inclusive de homens também. Inclusive de homens também, que tá afim de fazer uma transformação. Adriana, parabéns. Obrigada. E bom trabalho aí no dia de hoje. Obrigada, hein? Obrigada. 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 Vou conversar também com a Dona Edith, que também está fazendo parte aqui como voluntária, fazendo um trabalho de reflexologia nas mulheres que vêm doar os seus cabelos, né? Dona Edith, como tá sendo essa experiência aqui? É a primeira vez que a senhora vem aqui na CIP, no Cabelover? Na CIP, no Cabelover, sim. Com muita gratidão, né? E honra estar aqui acolhendo essas mulheres maravilhosas que entenderam, né? Que doar pra alguém que está numa necessidade de algo muito importante pra elas no momento que passam, né? Exato. Então, a dinâmica aqui é assim, elas passam lá pelo corte, né? Fazem o corte, secam, arrumam, faz a escova e daí elas são convidadas a virem aqui. Vamos falar um pouquinho o que é o trabalho da reflexologia, Dona Edith? Elas vêm porque após fazer esse ato de doação, receber esse momento muito importante para o organismo onde nós trabalhamos queixas, possíveis queixas físicas, né? Pode ser uma dor na coluna, algo assim no físico e também o emocional, né? Como o dia a dia, a vida moderna, mulheres assim, empreendedoras que estão passando, tem a sua fase na empresa, na família, nos negócios. Então, isso acolhendo através de estímulos codal, ele vai melhorar aí todo o organismo, levando consciência, tratando estresse, ansiedade, toda a parte também hormonal da mulher que é possível tratar através da reflexologia. A gente está vendo imagem aqui de um tapetinho que a senhora colocou aqui, que ele identifica nos dedos alguns sentimentos e está relacionado, cada dedo relacionado com o sentimento que a gente está vendo, Dona Edith? Sim, tem, é porque assim, eu até brinco, costumo dizer que os pés são fofoqueiros, que eles nos contam algumas coisas através das características, nós já observamos e ali os dedos é como você disse, relacionado sim, e nós vamos trabalhando essas emoções, essas questões e vai trazendo conforto emocional. E então parabéns, viu Dona Edith, que esse trabalho siga aí acalentando muitos outros corações. Sim, eu digo que a proposta é tratar com apolimento, sem julgamentos, né? E eu falo que o meu pegar no pé é com as mãos e o coração, né? Porque todas precisam desse momento por elas e pra elas. Vou conversar com a Bete, que faz parte da diretoria da CIP. Hoje tem um depoimento aqui, né Bete, muito importante, pra justamente inspirar as mulheres que nos assistem e que porventura estão passando por esse momento. Bete, bom dia, conta um pouquinho a sua história. Eu tive câncer há 14 anos atrás, fui detectada com câncer de mama, e em prazo de 15 dias eu perdi todo o meu cabelo, só ficou meus cílios, o resto eu perdi tudo. E daí mandei confeccionar essa peruca pra mim, porque eu achava que eu não ia me adaptar sem cabelo. Muito pelo contrário, andei o ano inteiro, porque eu fiz químio, fiz rádio, e meu cabelo não podia crescer. E daí mandei fazer tudo pra me andar, mas eu andava sempre ao natural, as pessoas me paravam na rua perguntar se eu era natural, e eu era. Eu fazia assim com o meu cabelo, com a minha careca, nunca tive vergonha, sempre achei isso maravilhoso, por quê? Porque o meu câncer me mudou muito. Ela fez eu ficar muito mais humana, muito amar a vida. Eu sempre amei a vida, mas depois desse câncer eu amava mais ainda. E tá curada, passou por isso, né, com perseverança, e hoje pode dar esse testemunho que a mulher que recebeu esse diagnóstico, né, Bete, pode ter sim, deve ter perspectiva e esperança, porque hoje em dia as chances de cura são muito grandes. A cada dia a chance de cura aumenta mais. E vou falar uma coisa pra vocês, o câncer é curado com a nossa vontade, com a nossa cabeça. Nós temos que ter assim, eu falava para o doutor Sérgio, não, eu vou sobreviver, eu vou ficar linda. E ele falava, sua doença é assim, um pouco agressiva. E eu falava, não, eu vou sarar. E 14 anos depois eu brinco, eu estou aqui, graças a Deus, primeiramente a Deus, depois ao doutor Sérgio, por todo o tratamento que ele fez e que ele faz conosco, né. O Sérgio é uma pessoa maravilhosa, que ele, a qualquer momento que você precise dele, ele tá ali, tá. Tá linda, empoderada, e hoje aqui dando exemplo, porque você falou que vai doar também. Vou doar meu cabelo, eu fiz essa promessa o ano passado, que eu iria doar, e se não der os 15 centímetros que precisa, eu vou raspar o meu cabelo de novo. Bete, olha, parabéns pelo testemunho, parabéns por essa história de vida, essa história de cura que inspira tanta gente, viu. E parabéns também à CIP por abraçar mais uma vez essa causa. É isso, eu acho isso que a CIP tá fazendo maravilhoso, por isso que o ano passado, quando teve, eu tinha meu cabelo curtinho, eu falei, não, eu vou deixar ele crescer, porque eu quero doar para uma outra pessoa que tem muitas pessoas que não conseguem ficar careca. Esta peruca mesmo eu emprestei para três pessoas que tiveram câncer, e hoje eu vou doar ela aqui para a CIP, para que eles façam o que eles quiserem. Muito feliz por tudo que eu tô fazendo, pelo meu cabelo que voltava a estar curtinho, como eu sempre gostei, e pela doação que eu fiz. Muito obrigada. Doei, picolinha. Doei, picolinha. E aí, gente, um beijo para a Bete, né, que lindo, que lindo você compartilhar tudo isso conosco, que eu fico muito feliz, parabéns à CIP, parabéns a todas as profissionais que ali estavam, olha que bacana, né, quantas pessoas, olha que lindo, gente, olha que lindo, né, doando, né, o cabelo para a confecção de perucas, para ajudar esse momento muito importante, a autoestima das pessoas que estão ali, na busca, né, lutando, né, e no caminho da cura. Então, parabéns a todos os profissionais envolvidos, parabéns às pessoas que doaram, coisa linda, né, coisa linda mesmo. E a Bete, especial, contou toda a história para nós, e ficou lindo, Bete! Ficou lindo o seu cabelo, ficou maravilhoso o seu cabelo, Bete! Lindo, 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 parabéns, viu? Que legal, né, Maria? Ficou linda, Bete, maravilhosa, parabéns, né, pela iniciativa e pela força de vontade, por esse testemunho lindo que você nos deu. E, Neto, uma notícia que a gente recebeu da CIP, é que foram aí, ó, aqui a gente tem as mechas, né, que eles foram juntando ali. Olha que legal! Tem uma outra que tem, já no final do evento, lá, com várias mechas. Neto, foram quase 80 mechas arrecadadas. Puxa vida, que coisa linda, gente. Serão muitas perucas que vão poder ser confeccionadas com essas doações e muita autoestima renovada. Com certeza! Parabéns, parabéns, iniciativa! Estamos aqui sempre para divulgar e fazer um convite a vocês, né, que estão assistindo, que participem, viu, gente? Participem, ano que vem tem mais, participem, que é muito importante. Parabéns à CIP, parabéns aos profissionais. Excelente, viu?